Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Lorde e no vídeo de hoje eu vou fazer uma incrível abertura e vocês vão poder ver o que é que eu ganhei. Então hoje eu tô muito feliz e vai ter uma abertura especial aqui no meu canal. Então essa abertura vai ser top e eu espero que vocês gostem. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então solta a introdução! Yeah! Go! Agora eu farei uma pequena abertura, pequena não, uma abertura média, ou pode ser considerada grande. Nessa abertura eu tenho algumas caixas que eu guardei pra abrir nessa temporada. Como vocês podem ver na temporada anterior, eu tenho uma caixinha guardada aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar minha chance antes e já vi que eu vou ganhar um Brawler épico, ou seja, nessa temporada eu vou ganhar um Gale. Eu tenho muita... Eu tenho muita... Eu tenho muita certeza que eu vou ganhar um Gale nessa abertura. Por quê? Porque ele tá mais fácil de ganhar, porque ele tá épico. Então bora começar essa abertura. Eu tenho certeza que eu vou ganhar um Gale nessa abertura. Eu tô muito confiante. Vamos começar com a... Com a caixa da Proterio. Essas caixas aqui. Vamos lá. Primeira caixa. Eita! Vai vir alguma coisa. Já vi que tem minas de 40 de ouro. É porque vai vir alguma coisa. Será que é o Gale? Venha, Gale. Venha. Pode vir, Gale. Pisca, Gale. Pode vir, Gale. Aí vem o Polo de Estrela que é muito bom. Recurada digital. Ótimo. Já começamos bem na primeira caixa. Cende ouro. Ainda veio! Eu não esperava não, vô. Cende ouro. Eu não esperava que vinha algum não. Já nessa caixa já ganhei um acessório top. Vai vir? Não piscou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nível de poder. Eu quero botar ela no móvel pra poder pegar. É... Como o nome? Esqueci. A outra pega o poder estrela. É. Não piscou. Então por que não ganho? 55. Não piscou. Vamos ver a próxima caixa. Nada. Nossa, viu. 100 de ouro eu ganhei, viu. Tem que ter sorte, viu. 40 de ouro é uma confirmação. Duplicador é bom. Vou tomar duplicador melhor. É bom. É sempre bom ter um estoque de duplicador. Perfeito. Abre tudo aqui. Não tem mais nada. Peguei todas as caixas. Agora vou começar com essa daqui. 40 de ouro. Nossa, nossa, nossa. 40 de ouro. O que é que vai vir? Vai vir gayu? Piscou, mas é claro. 40 de ouro, né. Venha gayu. Gayu, venha. Eu não falei que ia vir gayu? Eu não falei que ia vir gayu? Beleza. Acertei de primeira ainda. Não falei que ia vir gayu nessa temporada? Eu ia fazer uma abertura e ia vir gayu? Pois é, pessoal. Ganhamos o gayu. Eu tenho certeza que se eu fizer essa abertura, eu ia ganhar ele. Por isso que eu esperei. Eu esperei chegar nesse dia pra poder fazer uma abertura. E a chance de lindar aumentou ainda. Vamos abrir essa caixinha. Será que Gayu te ganha outra coisa ainda? Essa abertura tá muito boa. Eu tenho que falar. Recolhi essas 10 gemas. Não, eu recolhi no final. No final do passo eu vou recolher. Agora eu vou abrir uma caixa normal. Beleza. Essa abertura foi muito boa. Eu sabia que ia vir gayu, né? Que um gayu veio. Ele veio de primeira ainda. Acertei. Bem acertado. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tem uma coisa... Ah, não. Foi as gemas que sobrou. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. O Lord já falou que tem uma surpresa, meus amigos. E tem, sim. Se você tá precisando de um clube bem legal e bem top. Eu recomendo o Reino dos Lord. Por quê? Porque o nosso clube, ele é bem ativo. Fora que fazemos minigame todo final de semana fazemos. Onde podemos se divertir e zoar bastante. E se você tá procurando um clube que é muito bom. Eu recomendo esse clube. E nós pegamos uma boa posição em top BR. Sim. Se você for ver, entrar no clube. Você vai poder ver que a gente tem uma boa liderança no top BR. E em breve vamos avançar cada vez mais. Então, se você tá sem clube. Eu recomendo esse clube. Então, esse foi o vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri